Fala meus amigos, boa noite. Finalmente chegou o grande dia. Sorteio. Acompanha aí. Finalmente chegou o grande dia. Eles me mandaram dois desse. Esse daqui permaneceu embalado. Porém eles me mandaram o adaptador, que é o regulador de pressão. Que é o mini regulador de pressão. E no vídeo que eu deixei aqui em cima, eu comento que eles mandaram um regulador só e provavelmente seria meu, né galera? Bom, o que eles decidiram? Eles decidiram mandar um outro regulador. Então quer dizer, aquele regulador realmente era pra mim. Vou fazer um vídeo de como usar, essas coisas todas e tal. Mas isso vai entrar. Quer dizer, eu já fiz o vídeo, já editei, mas não soltei ainda. Mas vamos lá, sobre o sorteio. Esse sorteio, eu vou deixar o post. É só clicar lá e explicar tudo. É no Instagram deles, da Getel. Então tem que fazer o que eles pedem lá. Legal? Toda a responsabilidade do sorteio, etc e tal, é lá. Beleza? Então não adianta comentar aqui e falar Robinho, eu quero. Os comentários aqui, vocês podem comentar, claro. Fiquem à vontade. Mas os comentários aqui não são válidos pro sorteio. Tá? Então, só pra não causar atrito. Beleza? Esse daqui é um cilindro de 600 gramas. Vai com um regulador, um mini regulador com saída já pra uma mangueira. Aí vocês podem usar a mangueira de silicone. Eu acho bem bacana a mangueira de silicone. Ah, Robinho, o silicone não suporta. Suporta, suporta sim. Dá pra ir tranquilo. Usa a mangueirinha de 6 milímetros com uma paredinha ali de 3, 4 milímetros que vai de boa. Vai de boa mesmo. Se você quiser comprar uma mangueira um pouco mais estreita e tiver paciência pra colocar, beleza. O silicone, depois que ele entra no espigão que vai, ele não solta. Pode ser alguma. E se vocês quiserem também, pode trocar ali por DemiFit. Não tem problema algum. É questão do gosto. E kit, da forma que eles estão enviando pra vocês, não precisa de nada. É só as conexões básicas aí. Mas é carregar o cilindro. Cabe 600 gramas. Esse daqui dá pra carregar em qualquer loja de extintores. No mesmo lugar que você carrega o teu grande, você vai carregar esse daqui. E ele já vai pronto. É só conectar e acabou. Então é isso, galera. Não tem muito o que falar. Eu só vim aqui só pra notificar vocês sobre o sorteio. Beleza? Pra dar chance pra todos. Tem ainda um tempo pra concorrer. Então dá tempo aí de vocês marcarem várias pessoas. Fiquem à vontade com a quantidade de pessoas que vocês quiserem marcar lá. Pode chamar a galera mesmo. Sem dó. Quanto mais pessoas vocês indicarem, mais chances tem. É um negócio meio que óbvio, tá? Então vai lá. Boa sorte. E vamos fazer breja. E agora empurrando com o cilindrinho de 600 gramas. É muito show o tamanho dele. É pequenininho demais. Sai, galera. Boa sorte. Se vocês quiserem também, pode trocar ali por... Por demifit. E aí Abertura